E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo Uber, fora da curva. Nesse vídeo eu quero dividir com vocês o fantasma dos carnavais passados. Como foram os carnavais passados? O primeiro carnaval que eu participei aqui em Porto Alegre, o segundo... Vou começar pelas datas, tá pessoal? Vou começar mostrando pra vocês aqui, ó. No dia... em 2018, foi no dia 13 de fevereiro, certo? Em 2017, foi no dia 28 de fevereiro. Então nós temos aqui, na terça-feira de carnaval, no dia... em 2017. Ali, ó, carnaval 2017. E no dia 13 de fevereiro, foi o carnaval em 2018. Muito bem, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Vamos aqui na telinha, certo? Como foi o resultado, como foi a semana pré-carnaval e a semana pós-carnaval. Aqui eu tenho, olha só, dia 24. Isso aqui é do dia em 2017. Como vocês já viram em 2017, foi... Só pra confirmar, né, gente? 2017 foi no dia... Deixa eu tirar o rostão aqui do vagabundo. Foi no dia 28 de fevereiro, em 2017. Deixa eu tentar entrar de novo aqui. Aqui, ó. 2017, dia 28. Nós estamos aqui no dia 24. Olha o valor ali, ó, gente. Quantas horas eu trabalhei. Deixa eu diminuir bem aqui o rostão do vagabundo. 95 viagens, 42 horas. Muito interessante o resultado, tá, gente? Uma folguinha na semana. Dia 28 eu praticamente não trabalhei, certo? E aqui foi a semana pós-carnaval. Aqui, no feriado do carnaval, a sexta, quando começa a sexta-feira ali, ó. Fiz 277, 104 viagens. Folguei dois dias. Folguei o domingo e a segunda, certo? Folguei o domingo e a segunda. E a semana foi boa, tá, gente? 53 horas. Isso aqui no dia... Isso aqui em 2017, certo? 53 horas e 40 minutos. 104 viagens. Isso na outra semana pós-95 viagens. Certo? Pra mostrar pra vocês aqui. E aqui os ganhos, né? Quero mostrar agora. Vamos lá pra 2018. Do dia 11. Olha só. Sexta-feira, 367. Sábado, 183. 265. 163 viagens. 55 horas. Aqui já tinha o clube seis estrelas, viu? Eu já tava bombando o clube seis estrelas. Minto! Fevereiro eu não peguei o clube seis estrelas. Foi o ano passado, né? No ano... Como eu tirei uma semana de férias em janeiro, eu acabei... Por poucas viagens eu não peguei o clube seis estrelas em fevereiro. Mas dele um pausão. Olha só. Dia 13, 202 reais. 103 viagens, 1.083. Gente, isso aqui a gente tem que fazer assim, ó. O cálculo, hora... Quanto tô ganhando por hora, certo? Então, 55 horas nessa semana, 2.000 reais. Vamos ver aqui se teve alguma indicação. Aqui, ó. Uma... 400 reais de indicação. Então, ali, ó. Coloca ali 1.600 reais. Foi ano passado, tá, gente? Recompensa por indicação de um colega, certo? Que entrou ali usando o meu código. Inclusive, quem quiser se cadastrar pra ser motorista do Uber, ele se cadastra aí usando o meu código. Não vou ficar bravo. Tá ali na descrição do vídeo. Você vai estar ajudando um canal que trabalha de verdade. Aqui, o que eu tenho por indicação? Nada de indicação. Somente ganhos de viagens mesmo. 1.083 reais. Ou seja, não tinha Clube 6 Estrelas. Se vocês verem aqui, não tem nada de Clube 6 Estrelas. Então, eu consegui fazer ali, ó. 103 viagens, 40 horas trabalhadas. E 1.083 reais folgando no sapo. Esse ano o destaque fica por conta de quem? Deixa eu aumentar o rostão aqui do vagabundo. Esse ano o destaque fica por conta, sabe de quem? Do meu amigo Yuri. Yuri do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal do Rio. Deixa eu só tirar aqui essa parte aqui. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Pablo de Porto Alegre. Enfeitou o carro dele pro carnaval, o próprio carnaval. Vou mandar um abraço aqui também pro Rafael do Rio de Janeiro. Olha só, também deixou o carro prontinho pro carnaval. E agora, galerinha, quero mostrar pra vocês o seguinte. Isso aqui, ó. Presta atenção nos números do Yuri do Rio de Janeiro. O cara aproveitou sexta-feira, certo? Olha só. R$622,00 em 15 viagens concluídas. É, se Yuri é o rei do Rio, né, Tchê? Olha aqui, ó. Depois, 18 viagens no sábado, R$503,00. O cara manda muito bem, ele faz Uber Black no Rio, tá, gente? Tem aqui, ó, R$513,00, R$527,00. Aqui já foi domingo, dia 3 de março, gente. Isso aqui foi ontem, se não me engano, né? Sete viagens conseguiu fazer em seis horas R$527,00. O cara manda muito bem. Parabéns aí pro Yuri do Rio de Janeiro. O cara que mandou muito bem no Rio de Janeiro. Certo então, pessoal? Eu espero que vocês aproveitem bem esses números aí. Os carnavais passados mostraram, ah, um detalhe, agora eu quero falar, agora eu quero falar assim, ó. Como eu consegui, como a gente consegue ter os melhores resultados no carnaval. Não adianta, gente. Durante o dia, a galera tá morta, a galera tá esgoalepada. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar o meu rostão aqui do vacabundo. Durante o dia, a galera tá esgoalepada. A galera tá muito cansada. Por quê? Porque virou a noite no carnaval. Então, os melhores horários, os melhores horários pra se trabalhar no carnaval, não adianta, gente. É de noite. A partir ali das seis e meia, sete horas, é quando começa. Quem trabalha na madrugada vai conseguir ter os melhores resultados. Por quê? Porque é quando a galera tá na rua. Quando a galera tem que tá, vamos dizer assim, precisa mesmo do aplicativo, dos aplicativos. Então, você que roda aí Cabify, 99, Uber, Mobigol, vai fazer na madrugada, vai fazer um dinheiro muito, muito legal. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Durante o dia, é mais fraco. Tem menos carro na rua? Tem. Tem muito menos gente, então a oferta vai ficar muito dividida. Então, o negócio mesmo é rodar na madrugada, no carnaval. Pra quem, claro, né, pensa em trabalhar. Quem não vai trabalhar, faz aí como a turma, que vai descansar, vai pra praia. Um abraço a todo mundo aí que tá curtindo. Aproveite bastante com a sua família. Aproveite bastante com a sua família, que o resto é história. Depois, março vai vir bombando. Eu vou mandar os resultados dos meses de março, dos fantasmas dos marços passados. Isso mesmo, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Fora da curva!